Olá, amados irmãos, aqui é Carlos, bispo do canal Plutaco, e hoje passarei uma importante mensagem dos nossos amados irmãos das Pleiades, falando sobre a massa crítica ter sido alcançada neste dia de 12 de janeiro, onde aconteceu um alinhamento planetário, uma conjunção planetária entre Saturno, Plutão, Mercúrio, Sol e também todos esses alinhamentos que estão acontecendo em nosso planeta Terra. Muitas pessoas, muitos irmãos aqui em Terra meditaram e foi uma energia maravilhosa, onde alcançou muitas consciências que despertaram. Isso quer dizer, amados irmãos, que muitos de nós estão despertando por influência dessas energias cósmicas que estão chegando do nosso Sol Central, de Alcione, do nosso próprio Sol, que emana essas energias, ventos solares, essa energia fotônica que todo o nosso sistema, todo o nosso quadrante está sentindo agora, neste momento, cada vez mais, cada dia mais. Nós monitoramos aí o painel da ressonância Schumann e está tendo um padrão de 40, 50, 60, já chegou a 150, 160 hertz de frequência vibracional nesse planeta Terra. Cada dia mais as frequências se mantêm mais elevadas do que o padrão de 7.80. cada vez mais pessoas estão se elevando, despertando e estão sentindo cada vez mais amor, cada vez mais a busca de ter conhecimento, sabedoria, de sair das suas crenças limitantes, sair daqueles paradigmas, daqueles conceitos pré-formados, na verdade, escravizados que nos passavam. Nós estamos nos libertando, amados irmãos. Cada vez mais a luz está nesse planeta Terra tomando conta e dissolvendo toda a escuridão. Também não podemos... o que acontece agora? Não podemos dizer que atingimos a massa crítica e agora vamos acender em um momento o planeta Terra já estará em quinta dimensão. Não! O trabalho continua. Atingimos uma grande quantidade de pessoas que despertaram, que estão buscando o amor, que estão buscando serem melhores. Mas o que isso significa? Significa que teremos mais contato com nossos irmãos galácticos, mais contato aqui neste plano físico com a luz, com nossos irmãos superiores, mais revelações em nossos sonhos, mais sonhos lúcidos, mais energias e energias que virão cada vez mais para poder gradualmente elevar totalmente as pessoas que estão aqui. Isso faz parte do nosso trabalho. Nós estamos aqui para ajudar as pessoas a ancorar luz, expandir a luz, emanar luz, e emanar sintonias maravilhosas de luz e amor para todos aqueles que ainda precisam despertar. O que acontece, amados irmãos, que cada vez mais esse planeta está querendo amor, está se conscientizando de tudo o que está acontecendo, desde os eventos climáticos, desde as situações tristes, como na Austrália, entre outros países, muitos vulcões também agora estão entrando em erupção, despertando, são as placas tectônicas também causando terremotos, entre outras coisas, em vários países, e nós todos, ao mesmo tempo, recebendo grandes luz, grandes ondas de energia em nosso planeta, e todos estão se conscientizando, se tornando conscientes, saindo da matrix holográfica da ilusão e entrando na verdade do amor. Nós estamos nos libertando dessa escravidão que foi tão manipulada por nós, por gatilhos mentais, por influências desses que queriam nos manter aprisionados nessa escuridão, nesta dualidade, e agora estamos nos tornando um, unidade, junto ao Pai Criador que está dentro de nós, que nós somos também. Nós estamos fazendo essa centelha divina brilhar, brilhar, expandir esta luz, e nós estamos emanando mais luz, estamos recebendo luz, estamos assimilando essas energias de luz fotônica, e estamos expandindo para onde nós andamos, por onde nós estamos, e cada vez mais as pessoas estão sentindo essa energia que nós emanamos. Amados, isto é uma coisa muito importante, porque isto se refere também ao primeiro contato galáctico que nós teremos, precisamos sim atingir cada vez mais esta massa crítica, onde a maioria da humanidade deseja sim ter o contato com irmãos superiores, onde nós transformaremos este mundo de prisão para um mundo de libertação, onde nós nos tornaremos os irmãos, a comunidade galáctica. Nós nos tornaremos, amados irmãos, mais elevados em todos os aspectos de tecnologia, saúde, entre todos os ramos, nós seremos avançados, nós seremos a comunidade que viajará por outros planetas, e teremos contatos com diversas linhagens galácticas, e seremos livres, estaremos nós aqui libertados para poder participar, isto eu digo de forma consciente, dentro do plano ascensional da 5ª D, junto à confederação galáctica, iremos trabalhar também em outras orbes, em outras estrelas, não só aqui em nosso planeta azul. Amados, este planeta Xanx que nós vivemos, chegou o momento da libertação, e isto faz com que nós nos conectemos cada vez mais um com o outro. Se eu estou falando, você está ouvindo, e logo após você estará falando, para outro ouvir. E assim nós criamos um grande círculo de luz, onde estes faróis de luz que somos nós, conseguiremos tomar conta de toda a luz, para este planeta, para que alcancemos a massa total, de todas as pessoas despertarem, mesmo aqueles que ainda estão infelizes e amargurados por dentro, mesmo aqueles que ainda sentem rancor, não têm compaixão, estão infelizes por não encontrarem a divina dádiva de Deus dentro de si mesmo. Nós somos os pontos fractais de Deus aqui, para podermos atingir aqueles que ainda precisam despertar, acordar e ver, abrir seus olhos e ver, ver a maravilhoso mundo que nós somos, que nós vivemos, que nós podemos alcançar, através da nossa mentalidade, de materializar tudo o que nós desejamos, e encontrar as dádivas e recompensas divinas, que estão sempre disponíveis para nós, mas não conseguimos enxergar naquele ponto que estávamos, fechados, aprisionados por aqueles que não querem que nós consigamos ver. E hoje nós ouvimos, hoje nós vemos e sabemos o quanto nós queremos melhorar, buscar conhecimento, elevar nossa vibração, meditar, refletir, estar em meio à natureza, amar os animais, amar as pessoas, amar nossos familiares, mas perdoar, ter a compaixão para com tudo e todos. Amados irmãos, vou passar a mensagem para vocês aqui, sobre a questão da massa crítica ter sido alcançada, mas lembrem-se, temos muito trabalho a realizar, estamos trabalhando aqui, e o trabalho se tornará mais árduo cada dia, mas da forma que temos que ser fortes para poder contagiar as pessoas que ainda faltam, sentir o amor dentro deles. Temos também que nos policiar, para que essas energias não benevolentes não consigam tirar nosso equilíbrio. Devemos entrar em nossos corações para que nós mantenhamos firmes na luz e no caminho do amor. Amados, é com grande felicidade que eu digo a vocês, estamos em um grande processo de evolução, de ascensão, e isto é real, está acontecendo, teremos muitas revelações este ano, muitas notícias, de todos os âmbitos, benéficas, às vezes não benéficas, por isso eu digo para nos mantermos fortes, porque é importante que quando tenhamos uma notícia não benéfica, oremos e nos mantenhamos equilibrados para emanar energia onde for preciso, e as nossas formas pensamentos temos que jogar para todo esse planeta, todas as regiões que são necessárias a esses tipos de pensamentos de amor e luz. então estejai acordado sempre com os olhos do coração abertos e da sua consciência para avaliar tudo que chega até você e não ser enganado por esses falsos, ilusórios e não benevolentes seres que ainda não sabem como encontrar a luz, mas nós os ajudaremos quando nós nos defendermos com amor e rebatermos o amor para que eles possam encontrar a fagulha divina dentro deles e também despertar e se iluminar. Desejemos aqueles que ainda estão na escuridão de seu próprio ser, luz, porque é assim que nós conseguimos, através da nossa forma pensamento, fazer com que todos nossos irmãos que somos nós mesmos cresçam, evoluam, e assim conseguiremos que nenhum fique para trás nessa ascensão para a quinta dimensão. Nós estamos tendo o tempo necessário que Deus está nos dando, que o Pai Criador está nos dando, que o Deus Pai Mãe está nos dando, que a fonte da criação, a consciência universal está nos dando, para termos o tempo necessário onde possamos atingir cada vez mais outros irmãos para estarem em luz. E é por isso que o evento ainda, o ápice do evento ainda não aconteceu, porque Deus é benevolente, é um Pai maravilhoso, é um Deus Pai Mãe maravilhoso, e Ele espera que todos os filhos possam crescer e voltar para casa dentro do amor divino, do berço da luz com que Ele nos criou. Então, amados irmãos, fiquem atentos, fiquem com os olhos e ouvidos e coração abertos para entender tudo o que vai acontecer a seguir. Jamais tenham medo, pois medo é falta de confiança no Criador. Tenham confiança em si, tenham confiança no Pai, porque tudo vai dar certo, cada vez mais. Amo todos vocês, fiquem com o vídeo até o final e a mensagem dos Pleiadianos. Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para a mensagem. Atualização da Aliança da Terra Uma mensagem Pleiadiana especial, para os 4,5 bilhões de sementes estelares do planeta Terra. Parabéns! Você conseguiu! A luz cada vez mais prevalece neste mundo, queridos, e as coisas nunca mais serão as mesmas, no planeta Terra. Os principais membros da Aliança da Terra estão a anunciar que uma massa crítica de consciências despertas foi alcançada ontem à noite, durante a meditação em massa global, das sementes das estrelas. Na verdade, o relatório estimado do número de sementes das estrelas, que estiveram em meditação, no mesmo objetivo e ao mesmo tempo, ontem à noite, alcançou níveis históricos. Trata-se de uma quantidade enorme de energias conscientes, queridos. Vocês unidos estão provando que possuem a capacidade de levar a realidade física a um outro patamar, muito mais elevado. A física quântica mostra que a realidade psíquica é manifestada por energia consciente e até agora a Matrix foi criada e só existiu em razão de um padrão, devido à programação técnica da consciência humana. No entanto, a partir da meditação em massa, de 12 de janeiro de 2020, este velho paradigma mudou de vez. As forças da luz têm tomado conta completamente deste processo de criação da realidade, através do protocolo Pandora, e os esforços intensos estão a caminho, pelas forças da luz, para mudar completamente este mundo em um reino de luz, paz e prosperidade para todos os humanos. Os seres de luz da Terra estão se unindo em números recorde, e estão usando uma poderosa e positiva intenção, para criar um mundo melhor na Terra, onde o amor vai reinar e todos os seres vão viver em paz, perdão, liberdade e amor para sempre. Sente-se e assista a este mundo mudar agora, em um reino de luz diante de seus olhos, sinta que uma mudança positiva vai começar a acontecer em todo o mundo. A era de aquário vem, e a nova rede de luz da Terra se torna real, graças a vocês, pois assim desejaram. Este ano inteiro vai ser repleto de eventos incríveis, que vão mudar completamente este reino, para o paraíso que sempre deveria ser. As forças da luz e os líderes da aliança da Terra, estão a seguir em frente, com as novas condições planetária, para adicionar ainda mais energia, em direção à nova Terra 5D. As sementes das estrelas é pedido para manter as meditações diárias, para fortalecer a nova rede de luz da Terra, e tenham a certeza que um novo dia aconteceu no planeta Terra. Todos nós aprendemos nossas lições e nunca mais vamos permitir que a escuridão volte a este planeta. Estejamos apostos, rumo à nova realidade da Terra diante de nossos olhos. Vitória da luz e obrigado pelo bom trabalho de vocês. Na velocidade de Deus Michel Louvre e os Pleiadianos Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos e até a próxima. Vitória da luz Vitória da luz Salve da luz de Deus Tuve Cânei Mas D off Visite Ajusta Aree A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL